O falecimento da nossa amiga Gonçalo, conterrânea aqui do povoado, Santo Antônio dos Veiras. Mexe na bola a equipe de Boçano Bêndras. É jogo que vale, vaga na semifinal. Já trabalha ela por ali, Orreãs. Tenta trabalhar a jogada da equipe de Boçano Bêndras. Ele vem pra cá. Boças não tem? Não pode não. Insiste por aqui. Coroadá já tem a posse de bola. Vem a disputa pelo meio, tá marcada a falta. Os ouvintes são franceses. Vem aqui na quinta de praia e tal. Falta em favor de Coroadá. Jogão de bola. Valendo vaga na semifinal. Consistindo no empate. Vamos aos pênaltis. Não tem bola é essa, não tem falta. Não vai passar com o jogador não, cara. Bota a bola pra rolar, caralho. Já tenta chegar a Coroadá. A bola sobra com a defesa por ali que já baixa. A impoção de pedras por ataque. A defesa de Coroadá já faz o corte por aqui, o zagueirão. É o número quatro. O zagueirão fez o corte. A sobra é de poção de pedras que trabalha pelo meio. Entra na jogada, eliminou por ali o camisa 9 de poção de pedras. É o careca. Ouve o corte por ali. Trabalha a bola. Agora a equipe de Coroadá. Trabalhando aqui pela esquerda. Tem espaço. Tenta chegar na frente. O lançamento é da linha de fundo. Chega a defesa pra fazer o corte. Tenta chegar na frente.